São obrigados a declarar aquelas pessoas que receberam renda acima de R$ 30.639 no ano passado. Também estão incluídos rendimento isento não tributável acima de R$ 200 mil, atividade rural acima de R$ 153 mil e aquelas pessoas que possuem bens no exterior. O prazo para a entrega da declaração começa no dia 15 de março. A multa é de R$ 165 e pode chegar até 20% do imposto. Nós também queremos lembrar que alterou os valores para rendimentos isentos, que era R$ 40 mil e agora é R$ 200 mil. Houve uma alteração também no quesito relacionado a bens de direito, que era R$ 300 mil e passou para R$ 800 mil. Além dos rendimentos isentos e não tributáveis, e tributados exclusivamente na fonte, que era de R$ 40 mil e agora é R$ 200 mil. A Receita Federal espera receber em todo o país 43 milhões de declarações. Aqui no Piauí, a meta é superar a marca de R$ 348 mil. Um fundo específico para ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foi criado. É no país inteiro, é um trabalho da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita em todo o país, ela trabalha com esse programa que a gente chama de programa destinação. Que é você destinar até 3% do imposto que você apura na sua declaração diretamente ao fundo das crianças e do adolescente. Para a restituição do imposto de renda, vão ter prioridade pessoas com deficiência, idosos e declarações pré-preenchidas com o número do PIX. A restituição começa no dia 31 de maio e vai até o dia 30 de agosto. Nós estamos aguardando o programa ser liberado para a gente saber se aumentou do ano passado para cá. Então, de R$ 118 para um universo de R$ 224, nós não estamos ainda nem nos 50% da quantidade de municípios que o nosso Piauí tem. Além disso, desses R$ 118, apenas R$ 90 estão realmente habilitados a entrar no programa.